Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deizio de Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis, conforme combinado, no último vídeo a gente desbloqueou aqui essa relíquia, a gente conseguiu forjar as luvas de boxe de Mitril. Calma querida, nossa olha aí, esse é o poder da luva de boxe de Mitril. Calma e você também. A gente conseguiu desbloquear essas luvas e hoje a gente vai usar elas pra pegar um bloco vermelho, né, eu ia falar um bloco de Mitril, tô muito louco. Ó, tô fortão agora. Bom, o bloco vermelho que a gente vai pegar fica aqui em Bri, né, nesse local aqui, nessa sidequest aqui. Certo? Você vai precisar de duas coisas. Deixa eu ver se eu consigo quebrar. Não, a luva de boxe não serve pra isso. Então você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar primeiro do Berserker, que é esse carinha aqui que tem as bombas. E da luva de Mitril, que você desbloqueia aí fazendo como eu fiz no último vídeo. Se você não tiver as luvas de boxe de Mitril, procura aí projetos de ferreiro, luvas de boxe de Mitril, o vídeo anterior a esse aí, que você vai conseguir pegar facinho esse objeto, beleza? Bom, vamos usar o Berserker pra quebrar esse cadeado aqui e libertar o cara que tá preso lá dentro. Vamos trocar uma ideia com ele aqui rapidão. Eu tenho um assunto para acertar com o anão em uma luta sem armas. A luva de boxe de Mitril não conta como armas, conta. De qualquer forma, eu te ajudo a encontrar Mitril facilmente se você criar um par pra mim. Beleza, tá desbloqueada a missão ali. Olha lá, das luvas de Mitril. Como eu já tenho, é só entregar pra ele e ele vai me dar aí um detector de Mitril. Muito útil. Tá lá. Buscador de tijolos de Mitril. Isso é muito bom. A gente pode usar aí durante as fases. Diferente do detector de aventuras, esse detector de tijolos funciona dentro das fases. Vamos comprar ele aqui por 75 milhas, bem baratinho. E vamos ativar ele aqui. Deixa eu desativar. Pera aí. Vamos ver o seguinte. Deixa eu desativar esse buscador de aventuras. Pronto, agora não tenho nenhuma flechinha, né? Agora eu vou ativar o localizador de blocos de Mitril. Aqui, ó. Aí, tá mostrando aqui onde tem bloco de Mitril. Ele vai apontar, né? Enquanto o buscador de aventuras só me mostra, se eu não me engano, a sidequests, né? Vamos testar aqui. Vamos ligar tudo junto agora. Aí, agora virou um carnaval danado aqui. Tá vendo? Sai daqui, ó. Não é folgado, caramba. Ó, o buscador de aventuras. Desligado. Sei lá, tio. Só sei que é bem mais fácil assim, quando você tem os localizadores, pra você encontrar aí todos os blocos, né? Porque aqui no mapa ele até mostra, tá vendo? Mas a localização exata mesmo, você só vai conseguir com esses ajudantes aí, né? Com esses assistentes de localizar os blocos de Mitril. Agora eu quero ver se ele funciona nas fases. Vamos ver aqui. Deixa eu ligar aqui. Tá tudo ligado. Vou botar uma fase aleatória aqui. Deixa eu ver... Ué, não tinha uma fase aqui? Vamos pra essa outra aqui. Pronto. Topo do vento. É, não funciona ou não tem bloco de Mitril aqui pra mim. Enfim. Esse foi aí o Red Brick de hoje. O detector de blocos de Mitril. Vai te ajudar bastante aí pra você chegar no 100% do jogo aí. Beleza? Deixa eu sair disso aqui. Sai, 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 sai. Muito obrigado por ser inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, conheça lá o Dez do Atalho. A gente tem quase 2 mil vídeos no maior conteúdo de jogos LEGO do YouTube. Serião. O bagulho é louco, velho. Caraca, tem demais aqui agora a coisa aqui. Pera aí. Loucura, hein? Bom. Fica esse monte de flechinha. Mas a boa notícia é que conforme você vai pegando os blocos de Mitril, as flechinhas vão desaparecendo, né? Então tá. Bom, como eu ia dizendo, se você tá aqui pela primeira vez, conheça o Dez do Atalho. E se gostar, se inscreva lá, valeu? Se você já é inscrito, muito obrigado. Um abraço de coração pra você, meu amigo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.